Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, sou o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um FD, um FD em debate, de série, não é de anime, e a série em questão é The Watch, eu acho que pronuncia essa, Watch, que é meio que a tradução para aqueles que zelam, cuidam, ou algo do gênero. Como uma espécie de, é, com a palavra, sinônimo de força policial, que de fato é isso, que é o The Watch. Uma espécie de força policial de Wankmore Park, se não me engano é esse o nome da cidade. The Watch é uma série britânica que eu acho que é do ano passado, desse ano, ano passado, 2000, 2021, se eu não me engano, tenho certeza, de oito episódios, acho que são oito episódios, não, são oito episódios, e ela faz uma adaptação de um dos livros, de uma das sagas do Discworld, do Terry Preacher. Terry Preacher é um cara, sim, infelizmente ele é falecido, mas eu acho que ele era o pessoal mais humor negro que já existiu no mundo. O humor dele é absurdamente genial, satírico, ao extremo. Terry Preacher é um escritor que te faz passar mal de tanto rir, quando você lê o livro dele. Você passa mal. O Douglas Adams consegue fazer isso próximo também, mas o Terry Preacher numa escala maior. Então o Discworld, que é a saga de vários livros, eu não sei quantos livros são, são mais de 30 livros do Discworld. Eu li poucos, infelizmente sou um leitor de bosta. Deveria ler mais, deveria comprar esses livros, dar um jeito de conseguir esses livros, porque realmente vale muito a pena. Discworld é absurdamente genial. Discworld é exatamente o que o nome diz. É um mundo que é uma pizza, é plana, uma terra plana, sustentado por quatro elefantes, que estão, esses quatro elefantes estão na costa de uma tartaruga, que é chamado de A Grande Antuim. Que é como se fosse o planeta Terra, representado por essa bizarrice, que é quatro elefantes, a terra plana, como pizza, em cima das costas dos elefantes, que estão em cima da costa da tartaruga, vagando pelo universo, com um sol pequenininho circundando essa terra plana. Esse é o Discworld. A série do The Watch, ela conta a história de Sam Vimes, que é um policial, e de Carcer Doom, que é um vilão, que também era uma espécie de... Digamos que o Sam Vimes, ele é um infiltrado na polícia inicialmente. O que ele queria fazer na polícia, eu não lembro. Mas ele queria pegar algumas informações com a força policial, ele acaba se tornando um policial de fato, ele acaba traindo Carcer Doom, que seria esse golpista amigo dele, e ele vira um policial de verdade, até o ponto de que ele é promovido a ser capitão e tal, ele vira de fato um policial. Não sai mais disso. E daí se passa anos à frente quando o Carcer Doom volta a se encontrar com Sam Vimes, essa série. Em Yankee Morpork, que é a cidade capital, cidade mais importante do Discworld, onde tem a Biblioteca Invisível, onde tem outras coisas bizarras, a Guia dos Ladrões, a Guia dos Assassinos, os magos que estão na Biblioteca Invisível e com a dos livros. É um cenário extremamente surreal e mágico, de um humor negro e satírico, surrealmente bem feito e grosseiro, porque é negro mesmo, é um humor bem pesado, não pejorativamente falando, mas é um humor bem pesado. Não precisa a palavra negro, mas não sei se é bom ou ruim, usa essa palavra, mas é um humor muito pesado e muito malicioso e muito bom a Discworld. E para a Preacher, a mestre nisso. A série adapta uma das sagas do Sam Vimes, que é um dos personagens da série de livros, e essa história com o Carcer Doom. Eu não sei se essa história está no livro ou se é um bem elaborado, porque eu não li logicamente, ou se é um bem elaborado ali com o universo de Discworld. A série com certeza não chega nos pés do livro. Com certeza. O livro é tipo um dos ápices da literatura de todos os tempos, eu acho, pelo menos. Só que a série é muito boa. Ela consegue fazer uma ambientação do universo de Discworld. Logicamente que não é tão force-forte, não tem como reproduzir o livro inteiro, porque o livro é surreal, é irreproduzível o que ele faz naquele livro. É muito difícil mesmo, tem que ter um orçamento, e as piadas funcionam muito melhor na literatura do que na tela cinematográfica, eu diria. Mas a série é muito competente em criar esse cenário, com o Sam Vimes e a sua força policial, composta pela Angra, pelo Sherry, pela Lady Rumpkins e pelo Carrot. Que é o Carrot e cenoura mesmo, porque ele tem o cabelo de larejo. E a Sherry, ela é um homem trans, uma mulher trans, eu não tenho certeza. É um anão, que é homossexual, homofetivo, só que eu acho que tende a ser transexual, que a Sherry é mulher. Ou seja, ela é um corpo masculino, mas ela é mulher. Só que ela não é uma mulher transformada, então ela é um anão transexual, uma anã transexual, com os conflitos ali com a sua sexualidade, muito bem estabelecido, conflitos com a sociedade, não ela mesma. E é muito interessante esse personagem também. Tem o Sam Vimes, que é um detetive noir, que é tipo um mendigo. Então, literalmente, um cara toscão, assim, é extremamente bem interpretado, não sei nem quem interpreta ele, na verdade. Vou pesquisar aqui no Google pra vocês agora. Porque é muito bom a interpretação desse cara que fez o Sam Vines. Vou pegar o cast da série. É o Richard Dormer. O Richard Dormer tá impagável no personagem de Sam Vines. É um estereotipo de um cara bonachão, todo torto, meio charlatão, meio tosco, meio que, meio drogado, não sei. Com uma maquiagem estranha, um cara bem largadão, assim. Eu vou passar as imagens pra vocês verem também, cara. Vocês dão uma olhada melhor. Vocês percebem aqui com as imagens. Mas, a caracterização dessa série, esse é o Sam. É muito boa, cara. Esse cara que ele fica muito pouco na série, que é o Tenente. Eu não lembro o sobrenome dele, mas é o Tenente da Força Policial. Ele acaba falecendo. É o Homem-Pedra. Então, ele tem todo o elemento mágico do mundo de fantasia medieval, com anões, elfos, dragões, orques, gros, goblins, eu acho, também. E, cara, é muito hilário. Os orques são capangas do vilão interagindo. É absurdamente divertido. Na série, no livro, deve ser bem mais divertido, porque você literalmente perde a capacidade pulmonar no livro. Você fica com dor em todos os músculos de tanto que você ri. Eu lembro disso. Eu ficava com muita dor de tanto rir. É insuportavelmente engraçado, disse que word. Mas, voltando. A série é muito bem caracterizada. É uma cidade decadente, Antimor Park. E, ali, eles investigando o aparecimento desse Cárcer Doom. Que é representado por esse personagem aqui, que é o... O Sun. Também tem o nome dele. O Adel Wyn. Adel Wyn. Não sei como é que pronuncia isso. Mas, ele que representa o Cárcer Doom. E, nossa, mano. Não é um enredo muito bom. Assim, um enredo bem tranquilão. A ângua, que é a lobisomem. Ela, aqui, eles com... Aqui é o Sherry. E, aqui, o Carrot. E, aqui, a Lady Rumpkin. Mas, a ângua é uma baixinha. Uma moça bem baixinha. Ela é bem baixinha mesmo. Ela deve ter menos de uns 50. É muito característica. Ela acaba tendo um casinho. Um afeto com o... Acho que é anão também. Que é o Carrot. O Carrot é o altão aqui. É o policial certinho. Todo bonitinho. Todo arrumadinho. Que quer cumprir a lei. Aqueles policiais de início de carreira. E, aí, em Yankee More Park tem toda a piada ali. Porque, em Yankee More Park, o crime é permitido. Eles só podem observar a realidade. Eles fazem, meio que o cuidado da sociedade. Sem poder combater o crime. A Guilda de Assassinos tem uma cota de assassinatos permitidos. Então, ela mata pessoas e deixa um recibo. A Guilda de Ladrões é a mesma coisa. Ela pode roubar coisas e deixa um recibo. É cenário de Discworld. O Carrot Preacher distorce a realidade ao extremo. E faz funcionar. E é absurdamente interessante. E essa série, ela consegue transmitir esse cenário, essa atmosfera densa de um mundo caótico. Onde a anarquia é a lei e a regra é o caos. Em Discworld é muito bom. É outra série, já com o mesmo nome e tal. Mas é muito bom. Assim, o enredo é fraco. A atuação em geral é meio tosca, tirando o Sun Vines, que tá impagável. Mas os ingleses atuam bem, na verdade. Eles não são ruins, não. O Cherry é um ótimo personagem. Adoro a Cherry. A Led Rump quis ela usar uma peruca porque ela tem um pequeno dragão chamado Good Boy, de 2, 3 centímetros de tamanho, que é um dragão anão, um dragão miniatura, que ela usa de lança-chamas. E é hilário também. Enfim, a saga é, o Cárcer Doom foi comandado pelos observadores, que são entidades sobrenaturais como se fossem deuses, que querem aniquilar o Sun Vines e aniquilar a empresa policial daquele local ali, os Watchers, os observadores. Por que eles querem aniquilar? Não se é o certo. Isso é na segunda temporada, não falou na primeira. Mas o Cárcer Doom vira um espantalho, um capanga, uma cara que foi sequestrado e que foi, sei lá, digamos, coagido, chantageado, usado, escravizado por esses observadores pra que ele faça e cumpra a missão, que é matar o Sun Vines. Literalmente. E cada episódio tem um humor muito característico em inglês. Mas, logicamente, que não dá pra adaptar perfeitamente o livro. Como eu falei, o livro é inadaptável, eu acho. Eu li dois livros que eu li do Discworld, não é adaptável, não dá pra fazer uma transposição. Mas o que ele consegue transpor, transpõe bem. Transpõe bem mesmo. É surreal. É fora da realidade. É completamente inovador, assim. As piadas, elas não são piadas forçadas. Elas são piadas de... Walker, né? Piadas estranhas. Você fica, tipo, o que diabos tá acontecendo? E você ri porque é bizarro. É o bizarro na tela. É o surreal. É, literalmente, é psicodélico. É uma série que tem um humor psicodélico num mundo materializado coerente com as suas próprias estruturas. Mas o humor, ele é psicodélico. Então você tem que sair das travas de intelecto, das travas de humor, das travas de senso comum ou de razão, pra você apreciar a irracionalidade do cenário do Terror Preacher. Porque o cenário de Terror Preacher é a insanidade materializada. É o caos materializado. Junto à crítica e ao humor negro, pungente ou humor agressivo. Um humor bem forte mesmo, no sentido de ser bem, enfim, denso, mas no sentido violento do que seria um humor, né? Um humor, enfim, com piadas extremamente chulas e, enfim, é psicodélico, é difícil de descrever o negócio. Eu tô usando um humor negro, mas não queria usar porque eu acho uma palavra um pouco complicada de usar, mas, peço perdão, eu vou usar mesmo. É um humor negro, a gente entende como humor negro. Desculpa pelo preconceito inserido dentro do conceito da palavra. Mas é isso, cara. Essa série, The The Watch, foi muito divertida. Oito episódios muito divertidos. Eu gosto porque eu também sou fã do Discord e a maioria das pessoas vai achar bem fraquinha ou bem estranha. Porque ela é estranha, a série é estranha e é fraca e não tem grandes momentos nem nada. Mas pela ambientação, pela transposição de uma coisa tão difícil de transpor, pelos personagens e pelas circunstâncias e características ali onde eles estão inseridos, as relações que eles têm que efetivar, os conflitos e tal, que não dá pra você adaptar isso do livro pra série. Mas é carismático, é uma série carismática. Então você embarca num mundo psicodélico, num mundo surreal, completamente confuso e com piadas toscas pra fazer você rir mesmo. E é tudo torto nesse mundo do Discord, no mundo do Junkie Mower Park ou da série The Watch. É assim, desde a essência do negócio. E é muito bom. Eu recomendo bastante essa série. Eu gosto bastante. Também por um respeito, é um pouco nostálgico, é um pouco de fanboy. Aqui é um pouco fanboy, é um pouco nostálgico, porque eu realmente amo o Discord, realmente amo o Terror Preacher em todos os sentidos. Ele é incrível. Mas conseguiram transmitir, sabe? Não foi uma coisa que você pega aquelas adaptações que você sente mal. Você respeita a adaptação. É uma adaptação respeitável. Ela nunca vai ser o livro. Mas ela é bem coerente com a proposta inicial do autor e com a proposta do próprio cenário, que é a obra do autor. Então não tem como dizer assim, tipo, ah, foi mal feito. Foi bem feito. Com o orçamento que tinha. Tem a espada falante, tem os livros da biblioteca mágica, tem o livreiro da biblioteca mágica, que tem cenários mágicos ali de ter telepatia dentro de um certo local na biblioteca mágica. Tem os rituais mágicos dos mais diversos. As bizarrices com os magos do cenário, que são extremamente bizarros. Tem a parte política de aristocracia do cenário, que é grotesca, assim, é bem grotesco. E tem as piadas e a utilização do senso comum de maneira muito original, como é no Terror Preacher e como é em Discord em geral. O Terror Preacher era um gênio. Ele era um gênio. Ele infelizmente morreu, mas ele era um gênio. O cara é incrível. Douglas Adams também é bem incrível. Infelizmente também já morreu. Mas enfim, essa série do The Watch, assim, por isso que eu gosto de escritor inglês, entendeu? A fantasia é anglo-saxã, irlandês, escocês. Bretão, enfim. Aqueles caras ali do círculo da Grã-Bretanha. Eles fazem uma fantasia muito interessante, muito interessante mesmo. Os meus escritores preferidos que da minha infância são dali. Então, paciência, né? E lógico, tem outros escritores muito bons na Europa também, mas... Tô falando mais desses aí, desses, Grã-Bretanha, né? Que é da onde veio o Terror Preacher. O nosso Sir Terror Preacher. Enfim, é isso, pessoas. Esse foi o review do The Watch. Recomendo demais essa série. É uma série um pouco fora da curva, não é pra todos. Se você conhece já, você vai adorar. Se você já leu o livro, provavelmente você vai ter críticas, porque não vai ser igual, né? Não tem como ser igual. Mas é isso, eu gostei demais. E por isso que eu fiz esse review. E esse foi um FD de The Watch. E acho que eu passei mais ou menos o plot, né? Do conflito do Sam Vimes com o Carcer Doom. E eu lembrei de todos os nomes dos personagens. Literalmente. Não sei porquê, mas lembrei mesmo. E é isso. Falou, pessoal. Até mais. Tchau.